Música 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 eu não sei o senhor eu não sei o senhor eu não sei o senhor E aí 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 Beja táo, dáu kesekat, dáu lelah tangan tidal leone Ih, gama, aruhan entan, dáu Gim Nusila aruhan, ya luntur mas sarang, táu A gente vai ficar com o meu pai A gente vai ficar com o meu pai Só com o meu pai É o meu pai Eu quero te dar não é o meu pai Eu quero te dar não é o meu pai Eu não sei se eu sei que eu não sei, eu não sei. Não sei se eu. Eu vou te pedir, Senhor. Simpon. Eu não sei se eu sei. Eu não sei se eu sei se eu sei se eu sei. Eu sei se eu sei. Eu sei se eu sei se eu sei se eu sei. Isso é bom. Eu sei. Eu sei que eu tenho um contato com a Budeia Senina. Boa vez que eu sempre falo, eu sempre falo comigo. Talvez muito bem e a vida. Seu pouco, todos os que eles estão sejam bem. Eu, eu vou falar. Eu vou falar. Como você fala? Eu sou eu. Eu acho que você já está fazendo isso. Eu estou falando. oi talah-jumai kataq ricap ia me aneh menni bendera tengah-tengah O que você vê? É Pujo Dayam. Você vai com a tua cã? Com a tua cã? A tua cã? A tua cã? Eu estou com a tua cã? A tua cã? Acabou a tua cã? Aí está mesmo com a tua cã? A tua cã? É simbrando que a tua cã? Sim, eu estou com a tua cã. Eu estou com a minha cã. Eu estou com a tua cã. Éuda, eu estou com a tua cã. afurdos afurdos no final de novo peguei em vez da afurdos tchau ex da cara O que foi que eu fiz? E aí? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. aqui. 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 Oi, não sei, mas não estão aqui. Olha aqui, está aqui? évinho que você quer viver sempre estou a melhor deixar aqui aí eu já não sei pra fazer essa esse a gente vai pra você não sei o tempo agora eu tenho que estar no botão agora você está o bricante o bricante o bricante eu preciso a bricante Não é muito importante não serão vivas Sim, sim Eu acredito que ele Ele se torna uma vez agora Não é? Ele se pergunteu Ele se torna muito, não é? Ele se torna muito pergunteu Seja bem que ele se torna uma vez agora Seja bem que ele se torna uma vez agora Ele só tem que ele se torna uma vez agora E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para sopa maju-maju mediana teme beli barang tetum dekanin deda aja skor hai 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 oi 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 so Sebegah Hai pasti duang Hai Hey kak tuan arak tam kak tuan ui mau tang cerita leitua bahar uah de tedait ketemuan kan cia bebalu coba de jelasan tan juluk de terus terang napi kena jari nu endah kak tuan coba de barak apa kena sms saya kan cenda sms jari lu jari meni hari tuan terus terang memang terdun balu sawi lagu meni tang laku merarik malik merarik malik apa nakanya merarik malik enggak tang enggak dengah tang juluk nah ini dia ini kan cenda petiang kalau mau cenda nganak saya jari pri riang saya jari mopo saya jari pri apa eh lagu enggak tang milik no nih dengah tang juluk ini nah ini mau nama lebih merarik malik eh kebeng si de bangket sak ga lah mau lu masjid dengah kebeng menu jak laun terserah si de kan dia cua si beli emas beli motor beli mobil mene si beli mobil terserah si de pokok si de bintang merarik nani Não, a música é só. Você não vai ter que ver. Você não vai ter que ver. Pocô, é agora que você já tem... tá muito mal porque você tem quando você tem... Você não vai ter que ver. Certo? Você é só você? Você é só você. Não, eu não vai ter que ver. Mas você tem uma repótica, mas você tem uma suga couple de anos. Pessoa, você vai ter que ver. E eu não vai ter que ver. Eu não vou ter que ver. Baju. Nudia. Não é uma hora. Seja, já. Seja, já. Seja, já. A CIDADE NO BRASIL